Música Esse é o Coral do Cepel, boa tarde. O Coral do Reza, o Coral do Reza, a gente ensaia, nós estamos com o moço, lá na linha do algodão. O Cepel é a área de ciência da Eletrobras e eu tenho orgulho de dizer que o São Paulo já tem dez anos e eu tenho cintos alturos que não vieram hoje. E a gente vai cantar por eles e por vocês. Muito obrigada a vocês, para a gente, nós somos um dos últimos. Paulo, eu muito obrigada pelo convite, é sempre uma alegria. A gente está aqui, dividindo, compartilhando essa alegria que é ter pessoas diferentes, ouvir músicas diferentes e não ouvir pessoas iguais. Porque a música nos une, né? Corrópia? Vamos, 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 vamos. Um, dois, três, quatro. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá Ao menino, ao moleque Morando sempre no meu coração Toda vez que o ator do balanço Ele vem pra me dar a mão Há um passado no meu presente Um som bem quente lá no meu quintal Toda vez que eu puxar E a sombra o brilho me dá a mão E me guarda de mãos E me vestirem de novo E não deixaram de existir Amizade, falam pra que estou E não deixaram de existir E não deixaram de existir E não deixaram de existir Toda essa gentilha e de jeito nenhum Posso acertar sossegar Qualquer sacana de ser coisa normal Bola de meia, bola de ponte Solitária eu não quero soar Toda vez que as tristes Alcanço o brilho no meu quintal Amizade, ao menino, ao moleque Morando sempre no meu coração Toda vez que eu puxar E a sombra o brilho no meu quintal E nem pra me dar a mão E me guarda de ponte E não deixaram de existir E não deixaram de existir Amizade, falam pra que estou E não deixaram de existir 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 A mão Toda vez que o alto do praquejo ele vem Pra me dar a mão